A pirataria e a falsificação são os principais pratos que promovem a concorrência desreal, prejudicando os consumidores e empresas do governo. Se você compra uma coisa pirata, que não tem uma procedência, não tem uma certa regularização, você está tirando o emprego das pessoas, reduzindo as empresas a concorrerem, a competitividade, e isso diminui muito os empregos formais, gerando uma sobrecarga do sistema do governo iniciário. Tudo isso é uma cadeia, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas em relação à compra de produtos de fora. Essa coisa dessa pirataria está aí. A concorrência desleal promove a falência das indústrias nacionais, que não conseguem competir com o preço dos produtos falsificados e perateados. E são vendidos bem baratos, esses produtos tratam e afastam os investidores estrangeiros, ao demonstrar o desrespeito às propriedades intelectual e industrial. O conceito de concorrência desleal é uma variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticado geralmente com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes suscetíveis e lhes causar prejuízos. O crime também promove sérias coisas nessa parte de propaganda, a confusão de produtos, estabelecimento, produtos falsificados. Tudo isso, gente, a gente tem que estar muito atento para não cair nessa pirataria. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho